Ama, não me ama, na hora bari bem que bora E o que? E beco e bora bari bem, e beco e bora bari bem E se juntar com o teu neném E beco e bora bari bem, e beco e bora bari bem Dota de mim, eu cuido de ti também E beco e bora bari bem, e beco e bora bari bem Alô Dani Fá, aqui na vó, aqui na vó Alô pra minha vó, Adiano Vamos lá, Adiano, alô pra dois Vai E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Não mora a distância da muda Bora, o que? Dito, me ama, muda Paulista, não me ama E não tem drama Não me ama Na hora bari bem, e beco e bora Olha que beco e bora bari bem, e beco e bora bari bem Como era assim? Como era assim? E se juntar, ti, ti também E se com bora bari bem, e beco e bora bari bem Dota de mim, eu cuido de ti também E vai Chama o Rami do Paredão Todo mundo vai dançando Menino Eu Se arrupa é o Lucas e com Meu parceiro Rami do Paredão é nóis Eita aí Eita aí